A babá e uma babá e o marido foram presos suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de um ano e oito meses, uma bebê. A criança ficou com essa cuidadora para a mãe da criança poder ir ao velório. A mãe tinha um velório para ir, falou para a babá, fica com a minha filha para mim para eu poder ir a esse velório. E o que a babá fez? Pelo jeito, permitiu que um estupro acontecesse, se é que não participou disso também. É o que a polícia agora está investigando. Paulo Henrique Santos, traz os detalhes para a gente agora. Eu não sei se eu vou conseguir esquecer isso um dia. A mulher, que não quis ser identificada, tem três filhas. A mais nova tem apenas um ano e oito meses. Por causa do trabalho, a criança sempre ficou com a mesma babá, desde quando tinha dois meses de vida. Extrema confiança, eu não sei o que aconteceu. Nos últimos dias do ano, a família passou por uma tragédia. Um parente morreu. Por causa disso, ela e o marido tiveram que viajar para uma cidade do interior. A babá foi acionada e se colocou à disposição para cuidar da menina. O combinado era que a funcionária dormisse na casa da família. Mas quando o marido e mulher chegaram em casa, na manhã seguinte, as duas não estavam lá. A mãe, então, foi até a casa da babá. Ela me abraçou de uma forma assim, tipo, mãe me salva, me tira daqui. Agarrava em mim, a babá chegava e falava, tchau, vai com Deus. E ela arredia, ela sempre foi muito amorosa. E ela arredia, chorando, virando um rostinho. A mãe percebeu que a menina estava com um machucado na testa. A babá disse que teria sido por causa da picada de um mosquito. Já em casa, na hora de trocar a fralda da menina, veio o desespero. Ela não deixava encostar na fralda dela. Aí, eu tirei, segurei as perninhas dela. Na hora que eu a abri, eu chamei meu esposo, falei, não está normal. Está machucado, está muito vermelho, estava muito vermelho, muito vermelho, irritado. A menina foi levada pelos pais em um pronto-socorro pediátrico particular. No laudo da equipe médica, suspeita de abuso sexual e encaminhamento para o Instituto Médico Legal. Já no IML, peritos analisaram a criança e confirmaram lesão, compatível com o ato libidinoso. Depois que o laudo saiu, os policiais civis foram até a casa da babá e prenderam o marido dela em flagrante. A mulher também foi detida por ter sido considerada coautora do crime. Os dois vão responder por estupro de vulnerável. O Ilker da Silva Esteves, de 46 anos, já tem outras oito passagens pela polícia por crimes como ameaça e lesão corporal. Em depoimento, a babá disse que dormiu em quarto separado do marido e que não viu quando o suposto estupro teria acontecido. Versão que não convenceu a polícia. O homem negou o crime. A criança foi encaminhada para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente para que seja iniciado o tratamento contra eventuais doenças sexualmente transmissíveis. A mãe agora espera por justiça. Foi um monstro, foi um monstro. O que ele fez com a minha filha não tem perdão. E eu vou até o fim, por justiça. Não tem perdão. Não tem perdão. Você já imaginou uma situação dessa? A família é vivendo um luto, a família é vivendo uma dor dessa. E aí deixa com a babá, que seria a pessoa de confiança, estava com a menininha desde dois meses de vida. O que a babá faz? O primeiro erro, não vou levar para a minha casa. Ah, aqui vou levar para a minha casa, minha amiga. Deixa na casa da criança, é ali que você tem que trabalhar. É ali que você tem que trabalhar cuidando dessa criança. O que ela faz? Leva para o lobo mau, não é? Ah, eu não sabia. Levou para quê? Jura que não sabia? Põe a cara do monstro aqui, por favor. Esqueci o nome completo. Wilker, primeiro nome. Oito passagens pela polícia. Se ela quer estar com esse criminoso, sabendo que ele tem um monte de passagens, o problema é dela. O problema é dela. Agora, leva uma criança para dentro de casa? Quem sou eu para afirmar que alguma coisa aconteceu? A polícia que está afirmando. Quem garante o que ela já não fez com essa criança? Porque se ela fez isso, de levar para lá, para quê? Esse monstro aqui, ó, que já tinha oito passagens pela polícia com essa nove, cometeu um abuso contra um bebê de um ano e oito meses. Essa menina vai trazer esse trauma para o resto da vida. Você ouviu a mãe falando? Ela não deixava encostar na fralda para trocar a fralda. Estava doendo. Porque a menina foi machucada. É um bebê, gente. Um ano e oito meses. Não sabe se defender. Ah, e ele estava dormindo em outro quarto mesmo? E você estava dormindo sozinha? A menina estava com ele? Então, que você não viu nada? Quem afirmou foi a polícia, que ela sabia. Inclusive, passaram por audiência de custódia. Babá e o marido, esse monstro aqui. O juiz converteu a prisão em flagrante e em preventiva. O inquérito vai ser encaminhado à polícia. Ou seja, ficam presos. Continuam presos. Agora, vem me falar uma coisa. Um cara desse, que já tinha oito passagens pela polícia, abusa uma bebê de um ano e oito meses. Tem conserto isso? Ah, e daqui a dez anos ele sai. Daqui a dez anos ele dá conta de estuprar muita criança ainda. Daqui a dez anos ele consegue ainda bater em muita mulher. Daqui a dez anos ele consegue matar muita gente. Ah, ele tem bom comportamento. Ah, ele foi ótimo aqui dentro. Lá dentro é ótimo mesmo. Eles são covardes. Eles são covardes. Eles agem com arma na mão, eles agem pelas costas, eles agem quando ninguém está olhando. Eles agem com mulher, eles agem com criança. Um bebê. Gente, isso me tira do sério. Me tira do sério. Sabe por quê? O bebê não consegue se defender. Eu imagino o desespero da criança. Sentindo dor, sendo machucada. E não sabe nem falar. A minha filha tem um ano e oito meses. A minha filha não conseguiria falar, porque ela não fala ainda. E aí? Se essa mãe não tem a sensibilidade de abrir, de olhar, de olhar e falar, vou... Porque tem gente que prefere se calar, né? Prefere tapar o sol com a peneira. Vou... Olha, me dá vontade de chorar, de pensar num trem desse. Levou correndo no médico. Claro, tem que levar. Confirmou que teve alguma coisa. Leva no IML. Tem que levar. Tem que enfrentar a realidade. Porque essa menina agora precisa de um tratamento físico, porque ela tem que passar por tratamento com remédio, né? Com poucos, né? Enfim, bumada e tudo mais. E psicológico. Ah, mas a bebê nem lembra de nada. Lembra. Vai lembrar a vida inteira. A vida inteira. Já está com o trauma de não deixar nem trocar a fralda? Sabe? Aí vem me falar aqui, não. Ah, daqui 10 anos ele aprendeu. Não aprendeu, gente. As nossas leis precisam mudar. Sabe? Ai, Manuela, você é a favor da pena de morte, da prisão perpétua? Isso tem com certo, gente? Pensa nessa mãe. Se coloca no lugar dessa mãe. Nossa senhora. Ó, gente, isso dá... A gente arrepia com o seren desse, porque é daí pra pior, que é o que existe no mundo, infelizmente. Agora, sabe o que eu acho? Tinha que pôr a cara da babá também. É porque a gente não pode. Mas que tinha que pôr, tinha. Pra se ela for solta, nunca mais conseguir emprego na vida. Pelo menos não de babá. A justiça de Deus, eles vão enfrentar.